Eu tomei coragem pra fazer essa live aqui, eu não falaria sobre isso, mas... Primeiro, começou comigo tomando coragem pra fazer um vídeo no YouTube falando sobre isso. E cara, não tem ninguém que fale. Eu nunca vi alguém falando sobre isso. Eu confesso que... A primeira vez que eu comecei a tomar noção sobre esse grave problema foi em 2022, ano passado. Levou um tempo até eu entender a fundo o quão grave era o problema. Bom, esse ano eu visitei uma prima minha que faz medicina e eu entendi um pouco mais sobre o problema. Foram acontecendo várias coisas que me fizeram tomar coragem de fazer essa live, de falar com vocês. Eu não quero que tu entenda mal o que eu vou falar aqui. Mas, infelizmente... Várias pessoas que estudam pra medicina... Estão... Doentes. Cursinhos... Brasil afora... Tu encontra... Inúmeras pessoas... Que querem passar em medicina, que estão... Infelizmente... Doentes, cara. Não é brincadeira. Eu fiz... Quarenta... Quarenta... Até agora. No mês de maio. Quarenta atendimentos individuais com vestibulandos... Em sua maioria de medicina. E medicina é um dos poucos cursos onde isso acontece. Pra não dizer o único. Só que não é apenas no vestibular. É na faculdade mesmo. Na faculdade também isso acontece. Na faculdade também isso acontece. Eu não sei... Eu não sei se você conhece quem... Alguém que cursa medicina. Eu conheço uma galera. E eu posso afirmar pra ti... Que o povo na faculdade de medicina... Eles... Tornaram comum... O anormal. Eu vou repetir. O anormal... Se tornou... Comum. Hoje em dia... Numa faculdade de medicina... É extremamente comum tu encontrar pessoas que tomam remédios pra ansiedade. Se tu conhece qualquer pessoa que tá cursando medicina hoje em dia... Ela pode te confirmar isso. Só que ninguém fala. Tu não encontra pessoas... Tendo a coragem de falar sobre isso, cara. De afirmar com estas palavras. O povo infelizmente está... Doente. Semana passada... Eu escutei... De uma vestibulanda de medicina... A seguinte frase... Que... O médico disse... Pra ela... Ou você toma... Remédio... Ou você vai... Perder... O seu ano de estudos. Porque a ansiedade dela estava atacando forte. Eu falei pra ela... E eu vou repetir aqui... Caso... Alguém que esteja nessa live se encontre tomando remédio nesse momento... Por conta do vestibular. Não vai mudar. Só piora depois, inclusive. O remédio... Assim como qualquer... Droga... Presta atenção... Faz apenas... Com que a ansiedade não te atrapalhe. Mas não resolve a ansiedade. Tu consegue entender a dimensão do problema? Ó... Quando um médico te receita remédio... Pelo amor de Deus... Ele não resolve... Ele só não deixa com que ela te atrapalhe. Não está resolvendo. Não é assim... E esses normalmente são os casos que... Se ninguém falar sobre isso... É quando a pessoa durante a faculdade acaba precisando disso também. Só que... Deixa eu te falar mais sobre isso de... Você vai perder o seu ano. Sabe como tu vai perder o teu ano? Cara... Estudar... Pro que tu quer fazer pelo resto da tua vida. Você se dedicar pra um vestibular... Pra entrar numa faculdade que é a profissão que tu... Vai exercer pelo resto da tua vida. Você ter que passar mais um ano estudando... Não é perder o ano, velho. Perder o ano... É se você transformar... A jornada... Que é porta de entrada pro teu maior sonho... Perder o ano é se você transformar essa jornada em algo torturante. O que eu quero que tu entenda é... Não passar no vestibular nunca é perder o ano. Não é perder um ano de estudos. Perder um ano... É quando você pensa que... Tudo que tu tá fazendo... Você só gostaria que aquilo acabasse. Esse sentimento de... Meu Deus, eu estou parado na vida... Eu estou perdendo a minha vida estudando pro vestibular... Tu não tá perdendo a tua vida, velho. Tu tá fazendo ela. E se tu tiver que levar mais um ano... Que leve mais um ano. E daí? É mais um aninho... A gente tá em maio... Olha como essa porra passa rápido. Olha como isso passa rápido. Talvez você não percebeu... Mas não é apenas... A jornada do vestibular. É a tua vida que passa muito rápido. A tua vida passa num piscar de olhos. E aqui eu... Faço... Uma grande citação... A Sêneca... A vida não é curta. O problema é só que a gente não sabe aproveitar ela direito. Às vezes tu não percebeu... Mas esse lance de... Perder um ano... Não é se... Tu tiver que estudar mais... Um pouco pra entrar em medicina. O perder o teu ano e você vai perder ele mesmo... É se você não encontrar sentido no que você tá fazendo. É se você não tiver bons domingos... Depois de uma semana... Lotada de estudo... Em que você vai parar pra estudar... Com prazer pelo que tu tá fazendo. Aproveitando a jornada... Começando a ver o tanto que tu tá amadurecendo. Cara... Eu não sei se vocês... Vocês já pararam pra fazer a conta... Mas digamos que tu tá estudando pra passar em medicina numa universidade pública, tá? Sabe quanto custa uma mensalidade de medicina? 10 conto. No ano, dá 100 mil. 120 mil. 720 mil reais ao todo. Vamos jogar 700 mil. Ah... Vai dizer pra mim... Que você não faria mais um aninho pra ganhar 720 mil reais. Claro que faria. É tipo... Cara... É tipo assim, ó... Vai ser um baita problema... Nossa, eu tenho... Eu tenho 23 anos. Se eu não passar esse ano, acabou minha vida... Porque ano que vem eu vou ter 24... Nossa, verdade. 24 anos tá muito tarde pra ganhar 720 mil reais. Você não quer dar pra outra pessoa, não? É tipo... Meu filho... Se tu tivesse 30 anos... E alguém te oferecesse 720 mil reais... Você ia falar assim... Ai... Agora eu tô muito velho. Vai a merda! Se tu entrar com 40 anos, já tá ótimo! E às vezes tu tem 18, 19, 20 anos... Com uma pressa gigante pra entrar. Deixa eu te falar... Será que... Com tudo... Que tu tem feito hoje... Com a forma... Que tu tem levado a tua rotina... A tua inteligência emocional... A tua dedicação pra estudar... Diz uma coisa pra mim... Será que tu aguentaria a faculdade de medicina? Tu já tinha parado pra pensar nisso? Será que... Com a força que tu tem hoje... Com a casca que tu tem hoje... Pra aguentar dias ruins... Pra aguentar... Semanas pesadas... Pra aguentar vários momentos de prazer... Que tu vai ter que abdicar... Por causa do teu estudo... Será que tu aguentaria uma faculdade de medicina? Isso diz muito sobre... O teu sucesso no vestibular... Talvez você não percebeu... Isso só tá servindo... Pra te deixar mais forte... Pra quando tu entre... Sabe um... Um cara que criou esses celularzinhos... Que a gente usa hoje? O nome dele era... Steve Jobs... Ele tem várias palestras em... Faculdades... Formaturas e tal... Tem um discurso dele muito famoso... Numa formatura... Que ele fala pra galera que tá se formando... O seguinte... You can only connect the dots... Looking to the past... Not looking forward... Você só pode conectar os pontos... Olhando pra trás... Nunca olhando pra frente... Como assim? Às vezes acontecem coisas na tua vida que... Você não entende o motivo... Lá na frente... Lá na frente... Tem outras frases... Que resumem isso... Lá na frente a conta fecha... Por exemplo... Mas... Lá no futuro... Tu consegue olhar pra trás e falar... Cara... Aquilo aconteceu por um motivo... Então... Às vezes... Você vai olhar... Quando tu estiver dentro da faculdade de medicina... Quando tiver difícil... Quando tiver pessoas do seu lado que... Muitas vezes vão estar desesperadas com provas... Que vão estar sofrendo... Que vão estar... Levando aquela vida que tu não aproveita a jornada... Sabe? Que tu sempre... Que tu só... Espera sempre com que a jornada se torne melhor... É aquela pessoa que quando está no fundamental... Ela... Ai meu Deus... Eu quero chegar logo no ensino médio... Porque no ensino médio é o ensino médio... Ela chega... Primeiro dia de aula do primeiro ano... Ela olha pro professor de física e fala... Porra cara... Física... Não tinha esse no meu nono... Agora eu só quero que chegue logo o terceiro ano... E ela passa o ensino médio inteiro... Reclamando... Sabe? Vem numa vida... Infantil... Imatura... Que só reclama... E quando chega no terceirão... No primeiro dia de terceirão... Que ela tanto esperou... Que ia ter festa junina... Ia ter trote... Ela tá lá... Pô... Eu só quero que acabe logo isso aqui... Eu quero me formar logo... Ela passa o ano inteiro reclamando... Pensando na formatura... Porque depois eu vou estar na faculdade... Aí ela entra na faculdade... E ela passa todo o período da faculdade... Falando... Nossa... Só queria entrar aqui... Mas agora... Não aguento mais... Aí ela vê os calouros assim... Os calouros animados... Falando... Estamos começando a faculdade... E ela fala... Nossa calouros... Vocês mal esperam o que vai acontecer com vocês... Aquela pessoa chata com os calouros... Sabe? Que estraga... Que estraga a felicidade dos calouros... Os calouros felizão da vida por ter entrado... E ela vem cortar o clima dos calouros... E quando sai da faculdade... Quando ela... Encontra um trabalho... Muitas vezes... Ela só espera o dia que ela vai se aposentar... E ela passou a vida inteira reclamando... E esperando que qualquer fase que ela estivesse... Acabasse logo... Até que ela chegou no final da vida... E ela percebeu que durante toda a vida dela... Ela só esperava o próximo momento... E eles foram chegando... Assim como o fim da vida, meu... Esses dias... Um pai de aluno... Ele falou pra mim... Eles me encontraram... E ele... Porra, Madeira... É tão incrível... Ele me elogiou... E eu sei que foi como um elogio... Mas... No fundo... Se pensar... Às vezes dá até uma tristeza... Porque ele estava... Porra, Madeira... Você é tão novo aí... Ajudando as pessoas... E você é tão novo, cara... Fazendo um negócio que impacta... E eu... Porra... É um elogio... E... Fiquei feliz em escutar aquilo... Mas você já parou pra pensar como... Ninguém hoje em dia pensa... Em como tornar a vida... Algo que impacte outras... Sei lá... O povo só vive... Você já parou pra pensar... Que tipo de impacto você vai deixar? Que tipo de legado você vai deixar? O que que a tua existência... Trouxe para outras? Ninguém pensa nisso, cara... Hoje em dia a galera só vive... E vai perdendo a vida em vídeos de... 20 segundos no TikTok... No Reels... É loucura... Porque o que ele falou... Pô... Você é tão novo... Hoje em dia... Ninguém entre 20 e 30 anos... Pensa em coisas assim... A galera parece que só vai esperando assim... Então... Voltando lá no gancho... Quando você chegar na faculdade... Talvez... Você olhe pra trás... E tu fale... É... O vestibular me... Serviu de algo... Aquele ano a mais... Que eu tive que passar estudando... Me serviu de algo... Meu... É tão legal de pensar... Assim, né? Tipo... Daqui a alguns aninhos... Tu vai estar tipo... Olhando a tua passagem pelo vestibular... Falando... Pô... Na época... Na época... Às vezes eu não conseguia entender um conteúdo... E eu chorava... Quantas vezes eu chorei estudando... Quantas vezes eu... Eu fiquei doente... Perdi uma semana de estudos... E eu achava que eu ia morrer... Não morrer pela doença... Mas morrer pela semana de estudos que eu perdi... E cara... Daqui a alguns aninhos de estudo... Vai virar a história... Que você vai contar... E vai... Nossa... Que otário... Eu chorava por causa disso... É... Logo logo, inclusive... Eu sei que vocês choram estudando... Normal... Quem nunca saiu no vestibular chorando aí? E daqui a alguns aninhos... Você vai olhar pra isso e... E dar risada... Então... Aproveitando... O começo... Ah... Se eu estivesse naquela sala... E pudesse responder pro médico que... Aquela pessoa perderia o ano de estudo... Se... Ela aceitasse tornar a jornada... Em busca do maior sonho dela... Algo torturante... Que ela só perderia o ano... Se ela acreditasse que passar com 20 anos é algo terrível... Eu responderia pra ele que... Ela só perderia o ano de 2023... Se ela não visse sentido naquilo que ela tá fazendo... Porque do contrário... Seria mais um grande ano... Com tudo pra ser um grande ano... E um ano que ela vai lembrar... Pelo resto da vida... Como um ano em que ela... Não aceitou... Em que ela lutou... Que ela encarnou aquela famosa frase... Nunca deixe... Que a frustração por um vacilo... Seja maior do que a vontade de recomeçar... E que ela encarnou aquela frase... Em cada... Semana... Que ela atrasava um pouco de conteúdo... Em cada semana que vinha uma matéria mais difícil do que a outra... E ela pensava que ela nunca ia aprender aquilo... Nunca deixe que a frustração por um vacilo... Seja maior do que a vontade de recomeçar... Dá pra resolver tudo... São seis meses até o final do ano... Dá pra fazer muita coisa... Acima de tudo... Essa live foi pra te falar que... Todo mundo passa... Por perrengues... Todo mundo passa por semanas... Com gripe... Que você não rende nos estudos... Todo mundo passa por aquela viagem inesperada... Que a tua família fez... Você teve que ir junto... Você não estudou nada... Todo mundo passa por conteúdos impossíveis de serem aprendidos... Até que você... Sente... Com uma raiva imensa... E dê um jeito de aprender ele... Todo mundo passa por isso... Se todo mundo passa por isso... Quando você pega todos os candidatos... Que estão concorrendo a uma vaga de medicina... Todo mundo... Vai ter passado por esses momentos... Se todo mundo passou... O que diferencia os aprovados da galera que não foi aprovada? O que diferencia é que eles passaram por todos esses momentos entendendo que fazia parte do processo... Tendo mais garra ainda pra recuperar o que foi perdido depois que esse vacilo aconteceu... O que diferencia um aprovado é ele querer dormir cedo no domingo à noite... Pra acordar 5 horas... 5 e meia da manhã do outro dia... E ter a vontade... De fazer com que o... O apartamento dele no prédio seja uma luz acesa 5 e tanto da manhã... Que alguém olhe... Que alguém olhe... Meio de ressaca virando a noite e fale... Caraca... Existe alguém lá fazendo algo diferente... Você tem que querer ser aquela única luz acesa que fica das 5 e tanto da manhã... Até as 9 horas da noite... Pau e pau... Construindo o teu futuro... Teve uma pergunta... Na caixinha que eu abri... Que era qual conselho eu daria pra alguém que tava começando nessa jornada pro vestibular... Eu não respondi... Eu deixei pra responder aqui... A minha resposta é... Não aceite, cara... Não aceite... Não aceite essa história toda de que a jornada é impossível... De que leva anos e anos... De que é normal... De que é normal tu sofrer muito... De que é normal tu sofrer muito... Não aceite... Que a tua jornada seja um inferno... Entenda que vai ser uma jornada... Talvez pra ti vai levar um pouco mais de tempo... Agora... A pior coisa que pode acontecer pra uma pessoa que quer passar em medicina, cara... Eu vou te falar... Talvez alguém que esteja... Aqui nessa live... Esteja nessa situação agora... É a pior coisa que pode acontecer... Vocês já... Se perguntaram... Por que que tem gente que leva anos e anos e anos e anos... Tipo seis, sete anos... E muitas vezes leva esse tempo todo e... Até troca de curso... Existem pessoas... Que já desistiram de passar em medicina... Só que elas continuam estudando... Eu vou repetir... Existem pessoas que já desistiram... De passar... Elas só continuam estudando... Tem gente que estuda por estudar... No fundo não acreditando que dá pra passar... No fundo não acreditando que ela vai passar... É aquela pessoa que... Cara... Ela já tá no quarto, quinto ano... Ela começou a fazer algum outro curso... Ela começou a trabalhar... No fundo ela desistiu... Ela só não parou de estudar... E essa é a parada que mais corrói alguém... Cara... Porque no fundo... Ela já... Se acostumou tanto com a ideia de estudar... Pra passar em medicina... Que ela não quis parar... Mas ela já não tem a vontade necessária... Sabe como... Que... Chega nesse caso extremo... Porque isso é um caso extremo... É aquela pessoa que... Pensava que seria fácil... Ela foi com tudo... Primeiro... Segundo ano... Ela tomou um choque... Aquilo fez com que ela pensasse... Eita... Talvez não seja tão fácil... Aí o que que acontece? Ela vai pra um terceiro ano... Não passou de novo... A partir dali... Ou ela larga o cursinho... E vai estudar em casa... Ou ela continua no cursinho... Junto com... Três ou quatro pessoas... Que também estão lá... Mais ou menos esse tempo... Já cansadas do cursinho... Aí é quando a família começa... A azucrinar no ouvido... Olha... E se for pra particular... E se a gente der um jeito... Tá... Mas se talvez... Sei lá... Se eu não... For pra ti... E começa... Pronto... Ela vai continuar estudando... Mas internamente... Ela já desistiu... Então é aquela pessoa que estuda... E cara... Ela sabe que ela tem problema com cinemática... E ela fala... Assim... De boca cheia... Ah... Eu não aprendo cinemática... Há quatro anos... Ah... Eu não aprendo funções... Há quatro anos... Ah... Eu não aprendo analítica... Também... Há quatro anos... Quando ela vai aprender esses conteúdos... Quando ela vai estudar esses conteúdos... Como que ela faz? Ela já senta sem acreditar... Ela já vai estudar esse tipo de conteúdo... Tendo desistido... Eu lembro... De raros momentos... De quando eu estudei pro vestibular... Né... E do... Do meu terceirão... Eu lembro que em... Química... Vai ter gente aí... Falando que tem dificuldade nesse conteúdo... Quer ver? Qual vocês acham que é? Qual vocês acham que é? Eu percebi que eu... Eu comecei um papo sério... Longo... Eu ia falar bastante sem água... Mas vamos lá... Diz aí... Olha... Grande professor Edilson... Boa noite... Não é estéquio... Não é estéquio... É outro... Obrigado... Ah... Para... Você vê... Eu acho que vocês ignoraram tanto... Que vocês nem falam mais esse conteúdo... Vou começar... A falar um tipo de enunciada assim... Para ti... Você vai se estremecer todo... Cara... Ninguém falou o assunto... Ninguém... Quando começa assim ó... Uma solução de HCL... Que vai ser neutralizada... Com não sei o que... Não sei o que... Qual vai ser... Qual vai ser... A concentração... Final... É ou não é? É... Diz... Eu lembro que eu vi poucos momentos... No meu ano... Quando eu estudei vestibular... Que era isso daqui tá... Foram raros... De chegar assim cara... Fazer uma questão... Mas de boca cheia... Sabe... Tá... Tal resposta... Ué... Vamos para a próxima... Tal resposta... Vamos para a próxima... É tal resposta... Não pode ser... Sabe... Assim ó... Errinho atrás de... De errinho cara... Ó... Falei que ia cair... Não... Eu lembro... Eu lembro do momento... Sabe... Eu lembro... Cara... Eu lembro... Eu fiquei sem reação velho... Não ia... E não ia... E eu... E eu lembro que eu chegava assim... Cara... Mas o que que eu tô errando... Sabe... Quando... Nossa velho... Eu comecei a entrar na forma como eu me sentia naquela época... Sério... Eu não entendia... Não ia... Quando eu aprendi essa desgraça... Mas eu fiquei numa felicidade... Meu... Eu fiquei numa euforia... De te pegar e falar... Mas... Vamos filha da mãe... Quero ver se eu não te aprendo... Sabe... Essa gana... Você não tem mais isso... Se não existe isso... Pra nenhum conteúdo aí... Tu tá estudando já tendo existido cara... Eu juro que... Eu comecei assim... Cara... Não... Não pode ser... Eu devo ter passado muito mais tempo... Sei lá... Pegava tipo assim... Ah... Quanto tempo passava em cada conteúdo né... Eu devo ter passado o quadro do tempo... Sem brincadeira... Mas eu aprendi... E eu olhei com raiva... Sabe... De quando eu... Cara... Eu lembro quando eu aprendi esse negócio... A euforia que eu fiquei... Não tá escrito no gibi... É... 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 Esse é o... É... É o sentimento cara... De quando você pega... E você sabe que dá pra aprender... Porra... Como é que você vai me dizer... Que você não consegue aprender um conteúdo do ensino médio? Deixa eu coisar um negócio... O que que tá aparecendo? Eu quero que... Você tenha esse tipo de reação cara... Pro que for de conteúdo aí... Mas pro que for de conteúdo mesmo... Depois que você faz isso... Você nunca mais esquece conteúdo... E dá pra aprender... Nossa... Tem outra aí... Só que essa é diferente... É porque aquela parte... Eu fazia as contas... E chegava num resultado... Mas bloquinhos... Uma situação em específico... Um bloquinho... Em cima do outro... E polia... Era de não saber resolver... Travava... O... Erge... O Erge... Tinha umas questões... Quando eu aprendi aquilo lá também... Quando eu... Nossa... Então assim... Dá pra fazer pra qualquer conteúdo... E eu preciso que tu tenha isso... Aí... Porque senão você... Tá sendo só mais uma das pessoas... Que estuda pra medicina... Caindo no automático... O povo que passa... Galera... Você chega pra eles... E tu pergunta assim... Eu sempre faço isso... Eu pergunto... Ah... O que que tu mudaria... No teu estudo... Toda vez que eu faço entrevista... Essa é uma das perguntas... Que eu... Que eu tenho fixas assim... Vamos lá... Resposta... Eu... É... É assim ó... Ah... Eu mudaria um pouco minha rotina... Eu velho não sei o que... Mas as... Mais intrigantes... São assim... Madeira... É... Eu acho que eu não mudaria nada não... Só que... Aquela parte de fórmulas... De óptica... Eu estudaria mais um pouco... Aquilo lá eu não peguei muito bem... Ah... Madeira... Eu não mudaria nada... No meu estudo não... Mas... Cinemática... Madeira... Olha... Não foi... Eu teria que estudar... Olha o tipo de pensamento do aprovado... Você sabe que tem gente, né... Que passa... Mas tem que continuar estudando... Porque não sabe muitas vezes que passou... Sabe o que que esse povo faz? Não tô inventando não... Eles vão lá e estudam esses conteúdos... Por primeiro... E você tá aí... Rezando pra Deus que geometria analítica não chegue... Quando chegar você vai passar voando... No automático mais um ano sem aprender... Eles pegam por primeiro... Esse tipo de conteúdo... Você vê que loucura? E eu ainda reitero, né... Olha o quão interessante é... Essa pessoa sabe... Quando ela fala assim... Ah... Eu pegaria pra estudar tal conteúdo... Ela sabe que ela vai aprender... Ela só não conseguiu... Que não deu tempo... Que passou... Então... Se o povo que passa... Nossa... Vocês viram? Olha ali, ó... Esse ali é o diário da aprovação... Se... O povo que passa... Ainda assim tem coisas que mudariam nos estudos deles... Porque... Ninguém... A essa pergunta que eu fiz... O que você mudaria? Ninguém assim... Ficou calado... Algo a pessoa falou... Ou seja... Até o povo que passou em medicina... Tem coisa pra mudar... Tem conteúdo que eles... Intensificariam... Pô... Imagina você que ainda tá na batalha, meu... Se tem qualquer pessoa... Que não tem uma coisa pra mudar... E às vezes a pessoa até cria nela... Um ego enorme... Acreditando que não tem nada pra mudar... Eu tenho que fazer o papel... Chato de falar... Olha... Se não tivesse nada pra mudar... Ou tu já teria passado... Ou... Ou tu tá só mascarando... Que tu sabe que tem que mudar... Então... Não caia no automático... Não perca... O seu ano de 2023... Quando eu falo... Não perca... O seu ano de 2023... Eu não tô me referindo... A se você vai ser aprovado ou não... Eu tô me referindo a... Não perca o ano da tua vida... Ela passa rápido... Bem rápido... Não deixe que esse ano seja... Um ano em que você... Parou de aproveitar a jornada... Ah... Para... Depois de uma live dessa... Não te dá vontade de acordar cedo amanhã pra estudar? É impossível que não dê, cara... Meu Deus... É tipo assim... Acordar amanhã 5 e 3 da manhã... Pegar a matéria que tá acumulada e resolver ela... Vai dizer... Dá uma vontade de fazer isso ou não dá? Deixa eu te falar... Deixa eu te falar... A gente vai fazer... Um evento... A gente vai fazer um evento... Só... Pra vestibulandos... De medicina... Quem aí já participou... Ah... Que orgulho, meu... Porra... Que orgulho... Ah... Meu Deus... No começo do ano... A gente fez um grande evento... Chamado 2023... É o último vestibular... A gente vai fazer... Um grande... Evento... Só pra vestibulandos de medicina... Dos dias... 12... A 15... De junho... Quem participou do último e tá aqui... Cês sabem... Cê sai de lá nessa pilha... Não é? É... Ou não é? Cê não sai... Cara... Só o começo... Quando a gente mostra lá a galera falando... Os aprovados falando... Cê se emociona e dá vontade de sair da live e estudar... Não é nem brincadeira... Ambiente... Ambiente... A gente... Dentro do Pilares... Chegou uma... A uma conclusão... Especialmente por causa da elite... A gente... A gente... Tudo uns... Louco meio matemático, né? A gente postulou que... Uma... Das variáveis... Presta atenção... Uma das variáveis que é diretamente proporcional... A probabilidade da pessoa ser aprovada... Ah... Para... Não vou falar... Eu quero ver se vocês adivinham... Existe uma variável... Tá... Que é diretamente proporcional... As chances de alguém ser aprovado aqui dentro... Qual cês acham que é? Essa eu quero ver quem acerta... Ô... Não esquece... Eu quero falar do evento... Quero falar dessa variável... Mas tira um print... E posta nos seus stories, cara... Eu nunca vou me esquecer do que a Fátima me disse... Fátima foi uma pessoa que passou com 100%... 100%... Ah, eu sabia que cês não iam acertar... Não é tempo, estratégia, esse tipo de coisa... Ela passou com 100% de bolsa... Na UP... Medicina... Ela falou assim pra mim... Pô, Madeira... Eu pedi arquivos, né? Da aprovação dela... Ela me mandou... Vídeo de aprovada... As fotos e tal... Pra gente fazer um vídeo... Legal pra ela... E ela mandou... Falando aí da Madeira... Esse tanto de print da minha galeria... Dos arquivos... Do story... Eu tirava quando eu estava no vestibular... E hoje eu fico vendo eles... Sabe como que eram os stories, cara? Assim... Eu nunca vou me cansar de falar isso... Eram os stories... Curitiba... Tá? Frio... Inverno... Era um story dela... Tipo no cursinho... E aí assim ó... A temperatura... E o horário... Tipo assim ó... 4, 5 graus... E era um monte, cara... Então... No futuro... Da mesma forma... Com o que eu comentei antes... Meu... Você vai olhar pra trás... Você vai lembrar disso... Tira um print... Posta depois... Me marca... Tira aquele bumerangue também... Às vezes você está no computador... Tira aquele bumerangue bonito... Aquele que... Eu nem sei que você está tirando bumerangue... Eu acabo me mexendo assim... Com a entonação... Tira, posta... E me marca lá... Gente... A variável... É o seguinte... Tempo... De... Contato... Tem nada de método... Desempenho anterior da pessoa... Tempo de contato... Com a gente... Então... Pra quem falou ambiente... Dá pra... Usar como sinônimo... Digamos assim... Que loucura né meu... Tempo de contato... Sabe como eu percebi isso? É... Você pega... Quando a galera manda mensagem assim... Que passa e tal... E vários... Eram tipo assim... As pessoas que sempre estavam comentando nas lives... O povo da elite ano passado... Era o povo que estava em todas as reuniões... Tipo... Todas... 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 Todas mesmo... Sagrado... Então... A gente chegou nessa conclusão... Óbvio que a gente já tinha observado... Mas não de postular assim... A variável é o tempo de contato... Literalmente tempo de contato... Porque... Eu vou te explicar... Inclusive né... Por que tempo de contato? Às vezes... Tu é bem filha da mãe... Né? O que que você faz? Você fala... Pô... Hoje eu tô desanimado... Hoje eu não vou entrar... Pô... Hoje eu tô desanimado... Eu não vou entrar na live... Eu não vou entrar na reunião com o Madeira... Bah... Hoje tem reunião... Mas eu não vou entrar... Ah... Live? No Insta? Não... 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 Eu sou aluno já... Não... Live no YouTube? Não... Eu sou aluno já... Nem preciso... Nem preciso... Só que era o dia que você ia sair daquela live... Mais motivado pra estudar... Era... Alguma coisinha... Pequena da live... Mas que faria diferença pelo resto da tua semana... Às vezes você vai escutar uma live inteira... Tipo 50 minutos... Para ter... Um momento... Mas é um momento que impacta... Pelo resto da tua semana... Então... Estou te explicando... O porquê do tempo de contato ser diretamente proporcional... Às chances de tu ser aprovado... E a gente percebeu isso... É bem comum... Pode reparar... A pessoa me aparece... Um mês depois... Um mês... Falando... Madeira... Parei de participar... Estou com matéria acumulada... Estou desesperada... Já não sei mais o que eu faço... Digamos... Da elite, né? Eu vou lá e lanço assim... Escuta... Que compromisso tu tem? Sou filha da mãe, né? Eu falo... O que que você faz... Terça-feira... Nas terças à tarde... Ela... Ah, nada... Sorte quando me encontro de bom humor, cara... No caso... As reuniões da elite... São terça-feira à tarde, né? Então... É muito claro isso... Nem sempre... É pelo que tu vai aprender... Mas porra... É pro estado que vocês saem daqui, entendeu? Então... Deixa eu ver um negócio... 12 a 15 de junho... Evento... 2023... É o último vestibular de medicina... A gente vai falar sobre tudo isso lá... Inclusive... Cara... Uma das lives... Vai ser sobre cronograma e matéria acumulada... Acumulada é foda... Matéria acumulada... Vai ser absurdo... Quem aí tá sofrendo com matéria acumulada? Vocês estão? Então... Então, ó... Eu quero todos vocês... No evento... Eu quero vocês... A gente vai fazer o seguinte... Eu vou colocar um post... Presta atenção... Eu vou colocar um post... No meu feed... Com os cards do evento... Vai lá... Cara... Quantas pessoas... Não devem perder live... Não devem perder esse tipo de coisa... O Instagram não mostra... O caramba todo... O YouTube também não... Então... Faz o seguinte... Vai lá... Comenta... Bota um foguinho... Bota um ATG... Pra tu lembrar, meu... Pra tu firmar mais ainda o compromisso... As vezes você vai lá e escuta aqui do evento... Aí depois tu esquece de participar... O caramba todo... Aí você vai lá e comenta... No universo paralelo... Tu comenta... Aí aparece um story... Meu pra ti... Aparece um post lembrando do evento... E esse aí entra no evento... E aí você participa da live de matéria acumulada... Por exemplo... Vai ser aula 2... Óbvio que a gente não vai falar apenas de matéria acumulada... Mas é um dos grandes tópicos dessa aula... O evento... Ele sai do ar... Tá? Tu sabe... Você que anda... Aqui por mais tempo... Tu sabe... O evento sai do ar... Depois já era... Ninguém mais tem acesso... Então é importante que tu esteja lá... Ao vivo... Eu quero ver cada um de vocês lá... Tá bom? Faz o seguinte... Todo mundo que tá aqui... Lá no post... Eu vou colocar o post... Tu comenta lá... Eu quero responder vocês... Desejo que amanhã tu tenha... Uma ótima... Um ótimo começo... De estudos... Mais um dia... E o evento... Acima de tudo... Vai ser a materialização... Cara... Pra ti... Do que eu falei antes... Nunca deixe que a frustração por um vacilo... Seja maior do que a vontade... E recomeçar... Ou te tentar de novo... Tá bom? Gente... Um beijo pra cada um de vocês... Ó... Eu quero ver se a TG... Lá no post do evento... Fechou? É isso que eu quero ver lá... Corre pro feed... Beijo... Foi muito bom o dia de hoje... Tchau... Tchau...